Senhora Secretária de Saúde, demais profissionais da saúde, todo o corpo da instituição na qual eu estou a reitoria, boa tarde. Com imensa satisfação que a gente está nesse momento aqui, haja vista que essa história, que é a que finaliza esse primeiro momento, ela data de outubro do ano passado. Nós começávamos a discutir isso de forma a miúde, eu, Mônica, assim eu vou chamar, doutor Socorro, ou então a secretária da época, e víamos que precisávamos formalizar um convênio dessa empregadura para a melhoria e a promoção da saúde entre esses dois, provido entre esses dois entes, a Secretaria Municipal de Saúde e essa instituição da qual a gente faz parte. As primeiras ideias vieram e de lá elas nos intimidaram. Fomos maturando, sempre muito bem acolhidos com as ideias, levamos para a mantenedora da instituição, a mantenedora comprou a ideia, se é assim eu posso dizer, né, e fizemos a ideia sair do plano das ideias e o papel. Muito discutimos, evoluímos em vários aspectos, sempre pensando nesse objetivo comum que era a promoção da saúde. e víamos que, de mãos dadas à universidade com a secretaria, nós podíamos fazer bem e podíamos fazer a diferença. É uma parceria usada, porém possível de ser materializada, e é que hoje a gente tem a grata satisfação de firmar oficialmente o convênio e fazer acontecer, uma vez que já começamos os trabalhos, mesmo ainda não tendo tido na agenda possibilidade disso, mas nós já estamos trabalhando aqui, a instituição juntamente com o servidor do município, e já temos os primeiros retornos da comunidade. a elogio ao trabalho, a estrutura, a promoção que isso pode vir fazer a diferença no que diz respeito ao tratamento, e dizer que aqui é o momento oficial da firmatura desse convênio, que tem longevidade, assim nós pretendemos, estamos dispostos e disponíveis em uma instituição de ensino a tudo que for tocante a nós bem fazer acontecer, e tendo sentido essa receptividade na equipe de saúde com a qual a gente tem tratado. Acreditamos que isso será um marco na história da saúde da cidade e faz com que promova um diferencial, porque temos uma estrutura, se eu posso dizer, da melhor qualidade, uma estrutura impejável, e disponibilizando essa estrutura com o serviço dos profissionais, que fazem parte da rede, disso não teremos dúvida do sucesso, quer seja na odontologia, quer seja com serviços médicos, na nutrição, na psicologia, na fisioterapia, e, quem sabe, ampliaremos outros serviços, porque é o início, claro que todo início precisa ter ajustes, precisa ter retroalimentação do processo, e acreditamos que iremos fazer sim, da melhor forma que sabemos, de mãos dadas e em prol do melhor atendimento e da promoção de saúde da cidade. Quero dizer, de pronto, que a equipe sempre foi muito solista, nas ideias, na discussão, a mantenedora também foi muito ousada em aceitar essa parceria, discutimos muito isso, eu, Teixeira e Wilson, no aspecto menor, depois levando para a mantenedora, para as decisões, como o jurídico também participou dessas discussões, tanto da Secretaria de Saúde quanto da instituição, e cercamos das melhores informações, das melhores ideias, para que isso acontecesse, e acontecesse de fato como deve ser. E, nesse momento, realmente é um grande feito para a história da saúde, e também para a história da formação dos nossos alunos, porque acreditamos que, ampliando o campo de estágio, ampliando as possibilidades e experiências, formaremos profissionais de maneira diferenciada, para atender também a saúde. Porque acreditamos que esses alunos contribuirão enquanto alunos, mas contribuirão tão logo, depois de profissionais, e com uma experiência nunca vista antes, e talvez do melhor que late. Então, nós do Infacema, temos realmente que dar esforço para que esse projeto seja um dos melhores que a gente possa desenvolver. porque, assim, nós estamos cumprindo o nosso objetivo como instituição de ensino, estamos cumprindo a responsabilidade social para a sociedade, e estamos promovendo formação diferenciada para que, no futuro próximo, a gente possa ter melhor qualidade nos serviços dessa área tão importante que é a saúde. Nós muito obrigado, e dizer, da satisfação, que a gente tem de receber todos vocês e toda a comunidade nessa casa que, desde 2013, quando nós inauguramos, na Irã, tinha esse objetivo de bem promover a saúde para a cidade como um todo. Muito obrigado. e oi. Obrigada.